Eu preciso que você se sinta à vontade agora, nós vamos celebrar o Senhor, continuar celebrando de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Quero louvar o Senhor pela banda aqui, Deus abençoe vocês. A fonte é dos carecas praticamente, né? Eu olho pra esses dois aqui, eu lembro do Ronaldo no Corinthians, fazia dor. Mas vocês são mais bonitos, bem mais bonitos que eles, viu? Bem mais bonitos. Vamos lá. Vem cá em mim, com o Seu poder, sou desculpa e tal. Tu és o Senhor, vivo no que sou. Vem cá em mim, com o Seu poder, sou desculpa e tal. Sou desculpa e tal. Vem cá em mim, com o Seu poder, sou desculpa e tal. Vem cá em mim, com o Seu poder, sou desculpa e tal. Vem cá em mim, com o Seu poder, sou desculpa e tal. Seu poder, sou desculpa e tal. Seu poder, sou desculpa e tal. E o outro é só, uma coisa só, meu desejo é Vem lá, não tem, sempre o meu pensar, tudo que eu vou dar Aqui eu perdi, agora já conheci, tudo que resta de mim Mas se tudo vai te ficar, vem, 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 vem Vem lá, não tem, sempre o meu pensar, tudo que eu vou dar Aqui eu perdi, agora já conheci, tudo que eu vou dar Aqui eu perdi, agora já conheci, tudo que eu vou dar Vem cá, vem, 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 vem Que morre do Senhor, meu irmão. Para a tua casa, para dentro dessa canção, Vê a chance, reina, reina no meu ar, Senhor. A minha casa, nos meus relacionamentos, nos meus sonhos, meus, nos meus projetos. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Ai, 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 ai As mulheres nunca passam comigo. É bom! 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 Irmãos, você tá me olhando bem, né? Você nunca na sua vida viu um cantor tão desengonçado pra dançar? Por que? A irmã tá rindo aí, mano. Não para de dançar. Mas é que na época em que eu era mais jovem não podia dançar jeito nenhum na igreja. Aí eu levei pra juízo, né? Não conseguia aprender. Por isso que eu danço assim. Todos se relaxavam. Mas tem uma coisa. Começou uma tristeza. A alegria do meu coração é tão grande que eu não consigo ficar parado, entendeu? Mas você tem que se sentir apontado. Então é daqueles que gostam de dançar dança. Se não, fique no seu eleitão aí. O pessoal não pode ficar com 100 anos triste e preocupado, tá bom? Porque o nosso Deus está aqui. Está cuidando todas as coisas em nossa vida. Então nós vamos ensaiarmos agora. Nós vamos cantar homens e mulheres as melodias ensaiarem. Agora! nós vamos cantar homens e mulheres as melodias mor footing mas não var Eyelon qualquer carta em grana. O que é o dia? O que é o dia? O passt käah help em rever! O que é isso? 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 O que é isso?